E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver a questão 146 do Enem de 2019. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros. O diâmetro dessa região mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para pi. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é a de que o material disponível é em estoque. Então o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é a conclusão referente ao material que ele tem para estoque. Qual que é o material? O material que ele tem é de 100 metros quadrados. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa calcular qual que vai ser a nova área. Calculando qual que vai ser a nova área, a gente consegue saber se esses 100 metros quadrados são suficientes ou se eles não são suficientes. Mas como a gente vai fazer isso? Ora, é simples. Eu sei que a área é circular. Então a gente tem aqui um círculo. Ele diz que o diâmetro inicial é de 6 metros. Portanto, se o diâmetro inicial é de 6 metros, a gente pode afirmar que o raio é de 3 metros. Então a gente tem que o raio inicial é de 3 metros e ele quer aumentar o diâmetro em 8 metros. Se ele quer aumentar o diâmetro em 8 metros, ele vai aumentar o raio em 4 metros. Então o que a gente quer saber? A gente quer saber qual que é o valor dessa nova área aqui, que é a área de fora. E como que eu calculo isso? Gente, é simples. Quando a gente quer calcular a área de um disco, como que a gente faz? Se liga na dica. A área do disco vai ser igual a π, o valor de π, que multiplica a diferença dos quadrados dos raios. Quais raios? O raio final total da área, então 3 mais 4, 7. Então eu vou ter aqui 7² menos o raio inicial ao quadrado, que no caso é 3. Então menos 3². Portanto eu vou ter que a área do disco vai ser igual a π, mas eu sei que π vale 3, que multiplica. 7² é 49 e 3² é quanto? 3² é 9. Então 49 menos 9. 49 menos 9, isso vai ser 3 que multiplica 40. 3 vezes 40 é 120. Portanto a área do disco, que é a área nova, é 120. E aí, 120 é suficiente o 100 ou não é suficiente o 100? Não é, porque 120 é maior que 100. Portanto não será suficiente essa quantidade. Portanto a alternativa correta é a alternativa E, por isso que ele justamente está falando aqui os 120 metros quadrados. Então é isso gente, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima.